Música Agora a participação do nosso ouvinte repórter diretamente da Campus Party. Bom pessoal, para quem gosta desse mundo de tecnologia, é uma feira muito interessante que mostra novidades e tendências do mundo da tecnologia. Aqui na feira você pode encontrar algumas atrações, como por exemplo, a guerra, o duelo de robôs e também simuladores para a criançada. Porém, vale uma dica aos pais, é necessário obter a informação de que existe a idade mínima para poder participar dos simuladores, que é a partir dos 16 anos. Então pais, informe-se antes. Isso seria uma orientação para que os organizadores e também a mídia divulgassem com mais clareza. Eu sou o Edson Caetano, diretamente da Campus Party para a CBN. Música